Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma humectação capilar com óleo de rícino e o óleo de alecrim. O óleo de rícino tem propriedade de restauração e crescimento para cabelos mais fortes, ele também hidrata os fios, combate a caspa, ajuda na oleosidade excessiva e é um cicatrizante natural. O óleo de rícino eu comprei em farmácia aqui em Portugal, mas também você acha em qualquer loja de produtos naturais e esse aqui foi bem baratinho, ele tem 150ml. E agora, o que eu fiz? Eu fiz um combo do óleo de rícino com óleo de alecrim. Esse óleo de rícino tem 150ml e o óleo de alecrim é dessa marca Duterra, que é uma marca bem famosa de óleos essenciais, bem concentrado e eu coloquei cerca de 25 gotas, 25 a 27 gotas aqui nesse meu vidrinho de óleo de rícino, tá? Pra potencializar. Por quê? Porque o alecrim, fiz a pesquisa aqui pra mostrar tudo pra vocês, é um óleo estimulante, tônico, restaurador, antisséptico, digestivo, trata dor de cabeça, combate a queda capilar, a caspa, é analgésico, antimicrobiano, adstringente, antirrugas, combate a celulite, dentre outras funções também. Então, esse combo aqui pra queda de cabelo, que é o meu caso, é maravilhoso. Então, além de eu passar na raiz, como o óleo de rícino também tem funções hidratantes, também eu vou passar ao longo de todo o comprimento dos fios. Eu vou aplicando, depois eu vou deixar o produto agir, no mínimo, por duas horas, tá? Se você puder fazer a umectação noturna, que você passa a noite toda com óleo, ou quanto mais tempo for possível você ter esse óleo no cabelo e no couro cabeludo, melhor vai ser o resultado. Eu vou aplicar, depois eu vou colocar uma touca pra potencializar a hidratação, e o que que eu vou fazer depois? Lavar o cabelo. Normalmente, eu vou lavar o cabelo duas vezes, com shampoo, se possível, transparente, pra tirar todo o óleo, toda a oleosidade, tá? E secar como de costume. Se você quiser secar, fazer escova, ou não, deixar ele secar naturalmente, o importante é você lavar duas vezes pra ter certeza que o cabelo tá bem limpinho. Mas tirando isso, não precisa de nenhum tratamento especial na lavagem. E esse é um cuidado aí que a gente vai fazer pra questão da queda. Então, vamos lá. Eu já misturei o óleo essencial, como eu disse pra vocês. Esse óleo aqui, eu também tava vendo, ó, que ele pode, com cílios de utilização, esse aqui é o óleo de rícino, pode utilizar sobre a pele, unhas, cabelo, pestanas, que são os cílios, tá? E sobrancelhas. Então, pra crescimento dos fios também, se você tiver com falhas na sobrancelha. Eu vou colocar aqui uma quantidade nesse potinho de plástico, que eu uso especificamente pra cremes e produtos de hidratação. Vou tirar aqui minha liguinha. E eu vou aplicar o óleo sobre toda a minha raiz e sobre toda a extensão do meu cabelo. E depois, eu vou colocar essa toquinha aqui, tá? Pra dar uma potencializada na hidratação. Porque além do tratamento contra a queda de cabelo, também o óleo de rícino é muito bom pra hidratação. Eu vou utilizar luvas, tá? Porque, gente, eu sou bem chatinha com pegar em produtos oleosos, ou mesmo na cozinha, se eu vou mexer com alguma coisa mais gordurosa, ou que tenha mais cheiro, eu coloco luva. Mas não precisa disso, tá? Peguei um pentinho aqui, fino, que dá pra você dividir bem o cabelo. A gente vai vendo aí. Mas o que é o ponto aqui? É passar na raiz, massageando o couro cabeludo, e passar em cada mecha, envelopando a mecha do cabelo. Como se faz a hidratação dos fios. Isso ainda, gente, eu tô me olhando aqui, no visor aqui da câmera, não enxergando muito, que eu tirei meu óculos. Mas vamos aqui pra raiz. Com esse pentinho, tá? Você consegue dividir mais o cabelo e ter certeza que você passou em todas as partes. Esse pentinho fininho aqui. Passei de um lado todo. E o meu foco principal, é claro que eu quero também ter a hidratação dos fios. Mas o meu foco principal aqui é o couro cabeludo, tá? Pra enfrentar aí a queda de cabelo que eu tô tendo que, dessa vez, tá sendo muito forte. Vou acrescentar mais óleo agora. O tanto aqui que eu tinha colocado acabou. E eu que eu tenho o cabelo com a raiz muito oleosa, Não se preocupem com isso. Eu também tinha muito medo de inserir mais óleo no cabelo, né? Mas não é um óleo de sebo, né? É um óleo diferente. É um óleo com propriedades nutritivas pro cabelo. Na parte inicial aqui, como vocês viram, eu fiz mais ou menos como se faz uma tintura, né? De cabelo. E agora, eu vou colocar aqui no restante. O ideal era mexinha por mexinha, né? Mas eu tô com tão pouquinho cabelo, que eu já vou colocar aqui em tudo o restante aqui desse óleo. E você tem que sentir que o cabelo tá com bastante óleo mesmo. É uma equitação. Ele tá imerso no óleo mesmo. Ainda tô sentindo um pedaço aqui mais seco. Vou acrescentar um pouquinho mais. E o cheiro, assim que eu coloquei o óleo de alecrim, ficou muito, muito bom. Agora, que eu apliquei em tudo, o que que é bom? Esse pentinho acaba promovendo uma massagem, sabe? No couro cabeludo. Ó, você passa assim, pra espalhar bem o produto. Faz uma massagem aqui na raiz. Pra penetrar bem. O líquido na raiz. E agora, eu vou colocar aquela touca. Mas não é tanto pra hidratação, né? No nosso caso, pra quem tem queda de cabelo, isso é mais uma questão de tratamento. Até mais.